E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus pra falar com vocês hoje. Hoje não é regra, hoje não é review, hoje não é matemática tabuleiro, hoje é o seguinte, hoje é presente, hoje é festa. Isso mesmo, em fevereiro agora o canal completou dois anos de existência, ou seja, estamos há dois anos aí fazendo vídeos pra vocês, mas quem vai ganhar o presente são vocês, não a gente. Junto com nossos parceiros, a Guilda, a Conclávia, a Tavula Games e o Salão Nerd, alguns parceiros novos aí, a gente vai fazer um sorteio pra vocês de seis jogos. É isso aí, pessoal, vão ser seis jogos. Vou falar um pouquinho dos jogos que a gente vai sortear, vou deixar os linkzinhos de todos os vídeos que a gente tem desses jogos no canal, vou deixar aqui em cima pra quem quiser conhecer mais. E aí, no fim, eu vou explicar como é que é pra participar do sorteio. Então, vamos lá, vão ser seis jogos sorteados, obviamente um pra cada pessoa. E quais são os jogos? Primeiro jogo que a gente vai sortear é um Gizmos, da Galápagos, que a Guilda dos Jogos liberou pra gente. Então, um joguinho aí bem bacana da Galápagos, já tá há um bom tempo no Brasil. Vou deixar o linkzinho, tem vídeo do Guerra falando dele. O segundo jogo que a gente vai sortear é o Torre de Arcanos, jogo de designer nacional da Conclávia. Foi a Conclávia que liberou esse jogo aí pra nós, agradecer o pessoal da Conclávia também. E outra coisa, o Torre de Arcanos tá concorrendo a melhor jogo do ano lá no Prêmio Ludopédia, em duas categorias, design nacional e categoria geral no jogo Família. Então, tu conhece o Torre de Arcanos, gosta? Entra lá, vou deixar o linkzinho, vota, já vota nos edus lá em mídia, audiovisual e podcast. Tem dois videozinhos do Guerra falando do Torre de Arcanos, vou deixar os cardzinhos aqui pra quem quiser dar uma olhada, tá? Próximo jogo que a gente vai sortear também é um No Tanks, No Tanks da Paper Game, um joguinho divertido ali, rápido, muito bom de jogar. E um Sushi Go também. Esses dois jogos foi a Távula Games aí que liberou pra nós, então já temos quatro. E os últimos dois é um Tá Na Mesa, de nada mais nada menos que Eduardo Reis aqui do canal, que o Salão Nerd liberou, e eles também liberaram, o pessoal do Salão Nerd lá de Bagé, Lissandro, liberou também um Atlandice, né, da Meeple BR. Então esses aí são os seis jogos que vocês vão estar concorrendo, pessoal. Seguinte, pra participar, tem um linkzinho aí na descrição, que é uma postagem lá do Instagram, então dessa vez a gente vai usar o Insta, a gente usou Face e outras promoções, então o pessoal pediu pra gente trocar um pouco a rede social, então vai ser lá no Insta. Tá todas as regras explicadas ali no post, mas é curtir a publicação, marcar dois amigos, seguir a gente e os quatro parceiros, a Guilda, a Távula, a Conclave e o Salão Nerd. Fazendo isso, tá concorrendo. A gente vai fazer o sorteio numa live lá pela semana do dia 13 de abril, a gente vai fazer a live lá, vai fazer o sorteio via postagem no Instagram. Certo, pessoal? Espero que gostem aí da promoção, aproveitem, marquem os amigos na postagem lá, tem que marcar duas pessoas pelo menos, compartilha pros amigos, quanto mais amigos tiver participando, mais amigos também vai estar concorrendo, mais chance vocês ganharem jogar junto. Ah, e mais uma coisa, tem que se inscrever no canal no YouTube aqui que tu tá assistindo. Certo? Então, boa sorte, e que a gente possa ter muitos mais anos de canal aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.